Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram um tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche, almoçar que não almoçou ainda? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirth e hoje nós teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos para a aula? Hoje nós iremos falar sobre o mosaico. E aí, quem é que já ouviu falar sobre mosaico? Será que vocês já viram aí alguma obra de arte feita, produzida a partir do mosaico? Bom, Pró, o que é mosaico? O mosaico é uma obra de arte que é feita com recortes sobrepostos para poder formar figuras. O mosaico é uma forma de arte que envolve a montagem de pequenos pedaços de rocha, conchas, azulejo ou vidros que juntos eles vão formar e vão criar um padrão que pode ser abstrato ou representacional. É uma arte milenal, muito antiga, que remete à época greco-romana, na qual foi nesse período que teve o seu apogeu. Apogeu, Pró, o que é apogeu? O seu auge, né? Foi quando estava em maior evidência, foi durante este período, certo? E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esta arte. Para começar, eu trouxe um vídeo para vocês, para que a gente analisasse aí a obra de arte. Vamos lá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 arte pública, eu cheguei para a Clara e falei, claro, vamos tentar ver se a gente coloca essas imagens todas de uma outra forma e não só dessas colocadas ali naquele altarzinho e junto com isso tinham muitas outras coisas muitos outros acúmulos que eram um brinquedinho da Lara quando criança e aí a gente começou a fazer começamos a montar levamos uma gestação nove meses de trabalho diário e surgiu esse trabalho na verdade teve uma resposta surpreendente para a gente foi um trabalho feito com dedicação nossa mesmo de estar desenvolvendo esse trabalho de arte pública diferenciada esse dos outros porque o uso da imagem aos pedaços acabou tendo como o foco principal e hoje esse ponto é um ponto turístico de visitação como é que acontece? é, acabou virando um ponto turístico importante para para a cidade até porque tem uma uma coisa do inusitado e isso chamou e isso chamou muita atenção inclusive do poder público que me convidou para fazer mais oito trabalhos oito capelas que serão reformadas é provável que eu comece a fazer esse trabalho no próximo mês já nos próximos dois anos a gente vai ter um circuito de capelas de mosaico na cidade olha que legal e para quem quiser visitar é só chegar ela está aberta fim de semana e feriados direto agora dia de semana ela pode estar fechada mas é só dar uma batidinha lá que a gente abre bom pessoal essa foi a primeira edição do Pratique Turismo com a participação do artista plástico Ângelo Milani logo logo nós voltaremos com várias outras notícias fiquem atentos acompanhem a gente se inscrevam aqui na página deixem seu joinha e também deixem suas sugestões seus comentários críticas e tudo mais e aí e aí e aí e aí O artista plástico Ângelo Miani e logo... Olá, pessoal. Que tal nós fazermos um mosaico? O que vocês acham? Vamos fazer um mosaico? Olha aqui, nós temos um exemplo aqui de mosaico. Como eu falei para vocês, o mosaico é formado pela colocação de testelas, que são utilizadas ali formas geométricas, alguns polígonos regulares que vão se encaixando ali até formar essa figura. Podem ser alguns fragmentos de pedras, de azulejos, podendo ser também de madeira, de vidro. Mas no caso da gente, nós que vamos fazer na escola, nós que vamos fazer em casa, a gente vai utilizar pedacinhos de papéis coloridos, certo? Onde vocês vão recortar aí em formas geométricas, vocês podem cortar o trapézio, vocês podem cortar em formato triangular, quadriláteros, né? Como quadrado, retângulo, paralelogramo, né? A gente vai ver algumas figuras aí que apresentam esses formatos, certo? E aqui a gente tem um exemplo de um peixinho que foi feito a partir dessas formas geométricas, né? A junção dessas formas geométricas. Assim a gente tem um mosaico. Aqui nós temos um outro exemplo de mosaico, ali feito com um pedaço de azulejo, né? E fez com que surgisse aí essa imagem de uma mulher. Aqui nós temos um outro tipo de mosaico, também feito com pedacinhos aí de azulejo, que deu origem à árvore. Aqui mais um exemplo, a gente, além do azulejo que foi utilizado, nós temos também a presença de pedrinhas aqui. E esse outro mosaico foi feito a partir de papéis coloridos, né? Nós que nós temos aí só um único tipo de figura geométrica, dois tipos, aliás, nós temos o quadrado e o retângulo, né? Dois quadrilatos, porque são formados por quatro latos. E assim a gente vai entender o passo a passo de como a gente vai fazer para poder construir um mosaico. A primeira coisa que vocês vão fazer é separar, né? Folhas de revistas coloridas, papéis de presente, vocês também podem estar utilizando aí, papéis coloridos, ou até mesmo retalhos de EVA, que é aquele material que as professoras de vocês utilizam para ornamentar a sala, certo? Pode ser retalhos de EVA, pode ser papéis coloridos, pode ser papel de presente, pode ser folhas de revista, certo? Algum livro velho, antigo, né? Que não tem mais nenhum outro tipo de utilidade. Vocês também podem estar utilizando aí as folhas para poder fazer as formas geométricas que serão utilizadas para a produção do seu mosaico, certo? Utilize também tesoura sem ponta para que vocês não se machuquem e cola. Será o que vocês irão precisar. E precisarão também, obviamente, de um papel, né? Para ser ali o plano onde vocês vão fazer essa colagem. Uma folha de papel ofício ou pode ser também uma folha do seu caderno de desenho, tá? E depois, Pró, o que nós vamos fazer? Nós vamos para o segundo passo. Prepare as folhas de revista por cor, né? Se vocês forem utilizar a revista. Se vocês forem utilizar papel de presente, também vocês vão separar por cor. Vocês vão recortar pequenos pedaços, lembrando de formas geométricas, o trapézio, o triângulo, o retângulo, o quadrado, o paralelogramo, são as figuras que vocês podem utilizar aí para produzir o seu mosaico. Então, vocês vão recortar, separar por cor primeiro e depois vocês vão recortar, certo? Em pequenos pedaços. Em uma folha, vocês vão criar um desenho. Faça uma criação abstrata ou forma geométrica simples, né? Podem fazer uma criação abstrata ou então vocês podem fazer também um desenho, uma figura. E em seguida, vocês vão colocar aí, aos poucos, a cola e os papeizinhos recortados. Vocês vão colando ali para poder dar vida aí à sua figura, certo? A imagem. Preencha o seu desenho com os papéis recortados. Está pronto o seu mosaico de recorte de revista. Olha que legal esse exemplo aqui do lado, né? Que foi em formato de uma flor. Você pode começar com figuras mais simples para vocês obterem uma maior confiança aí em relação a essa imagem. Pode desenhar uma flor, pode desenhar uma nuvem, pode desenhar uma casa. Podem desenhar algumas figuras mais simples ou até mesmo uma própria forma geométrica, né? Uma arte mais abstrata também. Vocês podem estar fazendo isso. E aí, vocês vão colando. Olha, por exemplo, essa forma geométrica aí que foi feita a partir da colagem, né? De algumas figuras geométricas feitas com folhas de revista. Então, quem tem revistas aí em casa que não servem mais, revista da Avon, revista da Natura, ou qualquer Hermes, ou qualquer outro tipo de revista, vocês podem estar utilizando essas folhas. Mas é interessante, é importante que vocês tentem separar por cores, por mais que tenham ali imagens, né? Dentro daquela revista, mas geralmente tem uma cor que vai se sobressair mais, né? E aí vocês podem estar separando aí por cores e depois fazendo esses recortes, tá? As estratégias para que vocês possam construir aí o seu desenho. Primeiro, organiza os papéis coloridos, como a gente falou, né? Faça a colagem, que pode ser uma figura geométrica simples, ou pode ser uma figura abstrata. A estratégia dois é vocês criarem o seu próprio desenho e, em seguida, preencher com os papéis coloridos. Então, na primeira estratégia, vocês organizam os papéis coloridos e vocês vão fazer as colagens. Na segunda estratégia, aí, o exemplo de estratégia, é vocês criarem primeiro o seu desenho e, em seguida, vocês vão colar aí, preencher com os papéis coloridos. E a estratégia três é vocês organizarem os papéis coloridos, criar um desenho e preencher com os pedacinhos de papel, fazendo uma composição com figura e fundo, né? Vocês vão fazer a figura ali com determinadas cores, né? Para a gente obter um formato. E vocês podem estar fazendo com uma cor geral ou pode ser misturado também o fundo ali da figura, que é a terceira estratégia. Mas, atenção! Mesmo que vocês usem as peças em posição diferente, elas mantêm suas propriedades como quantidade de lados e quantidade de versos. Então, vocês vão utilizar, vão recortar ali, triângulos, triângulos, tem quantos lados? Três lados. Quadrados, quatro lados. Os trapézios, tem quatro lados, porém, ele vai vir mais inclinadinho. Vão ser dois lados que vão ser paralelos, né? E os outros dois lados aqui vão ser concorrentes. A gente já falou sobre isso, né? Sobre as linhas. Assim, um trapézio, por exemplo, independente da posição que ele ocupe, ele vai ser um colígono de quatro lados, de quatro vértices e dois lados paralelos. E no caso das peças do mosaico, o trapézio tem dois lados da mesma medida, certo? Mas não importa qual posição você coloque ele ali dentro da sua obra de arte, ele vai ser um trapézio. Vai ser quatro lados, vai ser quatro vértices, vai ser dois lados paralelos, né? Nós vamos ter dois lados aí da mesma medida, certo? Aqui, a gente tem alguns exemplos aqui de vermelho. Nós temos o trapézio, nós temos um hexágono aí de amarelo, um paralelogramo, né? Um tipo de quadrilátero aqui de azul, nós temos o triângulo de verde, são algumas das figuras que vocês podem estar utilizando para formar o seu mosaico, certo? Não importa qual a posição que você coloque na sua figura, na sua arte abstrata, caso vocês façam uma arte abstrata. Ele sempre tem que ter as mesmas características de um triângulo, três lados, três vértices, por exemplo, o trapézio, quatro lados, quatro vértices, dois lados paralelos, dois lados com a mesma medida, certo? Essas características, eles devem permanecer tendo, né? Mas a posição vocês podem colocar da forma que vocês quiserem. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui, vocês vão agora pegar o seu percurso pedagógico, vão ler direitinho as atividades aí que foram deixadas pelo seu professor, ou pela sua professora, lê a parte de orientações que foram dadas por ele, certo? Leia aí tudo direitinho e realize essas atividades com muito cuidado, com muito capricho, com muito amor, que devem ser devolvidas às escolas de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida e queiram assistir a esse vídeo novamente, ele vai estar disponível no nosso canal, o canal da Seduc de Feira de Santana, o nosso canal do YouTube, e vocês podem assistir quantas vezes vocês acharem necessárias, até que vocês tirem todas as dúvidas de vocês, certo? Se mesmo assim, assistindo a esse vídeo, vocês tiverem ainda dúvidas, né? Em relação à atividade de vocês, tiverem alguma questão ali que vocês não compreenderam direitinho, vocês podem estar fazendo essas anotações no caderno de vocês, né? Anotem lá qual foi a questão, qual foi a sua dúvida em relação àquela questão, ou na própria atividade. E quando vocês estiverem no momento presencial com o seu professor, com a sua professora, vocês podem estar tirando essas dúvidas de vocês. Mas não guardem essas dúvidas, não fiquem com dúvidas. Pesquise na internet, assista o vídeo novamente, faça anotação para tirar com o professor, certo? E assim vocês vão compreender melhor o assunto, vão entender melhor sobre o mosaico, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!